Olá, meu nome é Adriano Tavares e você está no canal Deu Que Falar, aqui a minha, a sua, é a nossa dose diária da vida alheia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais um Notícias da Tarde. Bora lá falar da vida dos outros, ver o que está acontecendo aí e olha, preparem-se porque o bafo aqui, Jesus do céu, está bafudo mesmo. Mas antes de a gente começar então essas Notícias da Tarde desta quarta-feira, 9 de junho, eu já peço o like, amigo, o like generoso, tarararara, que só você sabe dar e pode dar. E claro, se você quer ver o canal crescer, então faça isso, não esquece. E também se for novo ou novo, aproveita para poder se inscrever e fazer parte aqui da família de Analistas de Prantão. Então bora lá? Olha, gente, o clima está pegando fogo mesmo, mas está uma labareda lá no Power Couple. Além da Márcia, Débora, Márcia Felipe, Débora, Ali Martins e tantos outros trechinhos, a Mari. Agora, gente, olha só, depois lá da prova dos casais, o Tiago e a Georgia, eles estavam assim, o clima esquentou para o lado deles. É, parece que a coisa não está legal. E depois, lá no quarto, eles foram lá conversar e o rapaz foi lá poder tirar, sei lá, satisfação. Tipo assim, olha, você está muito estranha. As suas atitudes aqui, não sei, está começando a mexer aqui no nosso amor, na nossa união. Pelo jeito, eu acho que o moço, pelo que eu entendi, ele, por ele, desiste do programa para não estragar o relacionamento. Olha só, gente, ele falou o seguinte, está sendo difícil, um obstáculo para ti e que vai começar a afetar o nosso relacionamento. Aí ela foi e disse assim, não tem nada a ver com a gente, chorando, toda chorosa. E ele foi e disse o seguinte, ela toda chorosa, ela assim, ele foi e falou, calma, eu estou falando, deixa eu terminar. É melhor a gente conversar para ter a decisão de abandonar, entendeu? O jogo está te afetando e comigo, muitas vezes você não sabe conversar, entendeu? Aí ela foi e disse assim, não é contigo, é que eu estou nervosa. Daí ele foi e disse sim que sabe tudo, mas ela continuou ali o desabafo dela, falando o seguinte, eu só respondi uma coisa, eu não briguei contigo, eu não fiz nada. Daí, gente, ele garante que quando eles saírem lá do jogo, ela vai ver tudo o que aconteceu. Daí, contigo dela foi e falou assim, pô, eu só respondi, eu vou ver o quê? Sabe o que você está querendo dizer, cara? O que eu vou ver depois? Aí ele foi e disse, você vai ver como o jeito que tu me olha, o jeito que tu me olha, cara, é diferente, está diferente aqui dentro. É diferente lá fora, lá fora o senhor me olha com os coraçõezinhos no zóio, aqui dentro não. Aí ela foi e questionou, falou assim, e você vai dar ibope para esse tipo de coisa, cara? Eu te amo, não desiste não. Fica aqui para a gente ganhar dinheiro, para a gente ficar rico milionário aqui dentro do Power Campo. Então, e aí, será que está mexendo mesmo? Eles podem se separar? Vocês sabem que vários casais que já passaram por este programa, eu já falei lá no começo, Eu não entraria, porque sim, pode afetar diretamente, claro que pode. São muitos relacionamentos, muita treta, muita confusão, um olho para o ozói do outro, sabe? Gente, eu fiquei passado, eu não conhecia, eu não sabia que o JP já teve um trelelê lá com a Débora no passado. Olha só para você ver, descobriu isso hoje. Onde que eu estava que eu não sabia? Eu, se fosse eles, eu ia pensar muito bem, porque tem aquela coisa do cachê, né? É, porque daí, se caso eles desistem, tem que devolver o cachê ali, aliás, né? Tipo uma multa. E aí, será que vale a pena continuar? E depois colocar em risco o amor, né? O relacionamento, o casamento, o namoro, seja lá o que for. Ah, não, eu não sei se vale tanto a pena, se não. E depois que um tal vídeo íntimo de JP vazou na internet, olha para você ver, está vendo? Por isso que eu falo, vocês vão participar desse programa, meu Deus do céu, as coisas começam, os arqueólogos... Porque tem, tem arqueólogo que fica lá, gente, vasculhando para poder chegar ao núcleo da Terra e descobrir as coisas do povo. Pois então, vazou um vídeo, vocês já sabem, disso do JP, naquele momento íntimo tal, né? E está todo mundo assim, ai meu Deus, a internet toda estremecida. E aí, gente, a equipe dele lá se manifestou, tá? A assessoria de imprensa lá do JP, e emitiu o seguinte comunicado. Presta atenção. A assessoria de JP Mantovani esclarece por meio deste que o vídeo circulando do artista, como podem ver pelo rosto e cabelo, é antigo. João Paulo era bem mais novo na época. Infelizmente, alguém de má fé vazou o conteúdo para prejudicar o participante. E a equipe responsável pelas redes do ator também lembra que compartilhar esse tipo de conteúdo é crime. Eu confesso que não vi, não faço questão de ver, e aí eu fico pensando assim, as pessoas acabam se divertindo com esse tipo de coisa, né? Por isso que fala, gente, olha, presta atenção. O que você grava e você compartilha nas redes sociais, grupos, sei lá, ou manda para o namoradinho, para a namoradinha. Porque isso depois, lá no futuro, pode virar contra você. Não vale a pena. Ou então não tem aquela coisa da linha cruzada? Será que ainda existe hoje linha cruzada? Que a pessoa falava com alguém, daqui a pouco entrava uma outra pessoa. Vai que no meio do caminho você está mandando inocentemente nudes, por exemplo. Ali para uma pessoa que você conhece, bem no meio do caminho tem lá um atalho. E aí cai nas mãos erradas. Não pode. Olha só para você ver. Isso pode prejudicar com certeza. E ainda sobre aquele bafo lá da dona Simone Medina, que é a mãe do Gabriel Medina e do Felipe Medina. Lembra que falando na hora do almoço, que ela processou a nora dela, a Bruna Medina? Porque daí não sei o que, bibibobobó, em 100 mil reais. Ela ainda quer que se retrate, tararará, pedir desculpas. Então, gente, olha só. Segundo o Léo Dias aqui, eles tiveram acesso às imagens de um apartamento, uma casa. Na verdade, que a mãe, lá a dona Simone, cedeu para os dois morarem, tá? Deixa eu ver onde que é mesmo, gente. Lá em Maresias. E segundo o que diz aqui, olha só. Segundo ela, a Bruna e o Felipe, Felipe é o filho dela, moravam com a sua neta em um dos seus imóveis. Quando deixaram o local que haviam encontrado em perfeito estado, uma série de avarias foram encontradas, gente. Ou seja, pelo jeito, eles não tiveram cuidado com o lugar, tá? Olha só pra você ver, deixou a mulher revortosa da vida. E o advogado, através de um comunicado, disse o seguinte, a advogada da dona Simone, tá? Falou o seguinte, a maior vítima da situação foi a própria requerente, que apesar de prover a moradia para seu filho, sua nora e sua neta, hoje foi afastada do convívio de todos, pelas falsas afirmações da requerida. O mínimo que a requerida deveria ter é gratidão, tá? Pois sempre foi tratada com carinho e respeito, uma verdadeira princesa. Para, ao final, tentar manchar a reputação e imagem da requerente. Não é só isso, veja como deixou a residência da requerente quando de sua saída. Escreveu o advogado. Mas aí eu fico pensando assim, bom, não morava lá os três? O filho, né? O Felipe Medina, a Bruna e a neta. Então eu penso assim, a neta é criança e tal, mas se alguém destruiu ou, sei lá, quebrou alguma coisa, será que só foi a Bruna? Será que só foi a nora? Será que não foi o filho também? E aí entra só mesmo, focou na nora. Olha, por isso que eu falo, a gente não sabe o que que acontecia lá no leito da família, a gente não sabe o que acontece. Agora, como essa história vai acabar daí, vamos esperar cenas dos próximos capítulos. Mas eu, de verdade, desejo que tudo termine bem, né? Porque, gente, pelo amor de Deus, é caso de família mesmo. Olha, se esse povo vai participar do programa lá do Silvio Santos, lá no SBT, olha, vai dar ibope, chama eles, né? Tem muito o que conversar. E olha só o resultado disso. A Bruna, que nós estávamos falando agora, que é nora da Simone Medina, a Bruna Medina, ela está hospitalizada e de lá do hospital, depois que ficou sabendo desse bafão, ou seja, que a sogra está processando a própria nora, ela resolveu, então, se manifestar através dos stories e disse o seguinte, Olha, pra você ver, a mulher está internada e todo esse barraco acontecendo em volta disso tudo, e agora ela ficou sabendo que está sendo processada pela própria sogra. É que aquela coisa, né? Como eu falei agora há pouco, a gente não sabe realmente o teor de tudo isso, obviamente. Mas pra sogra processar nora, né? Não deve só ter isso. Só ser esse o motivo. Não é possível. É que a gente fica curioso, eu fico curioso pra saber. Mas como eu falei, tomara que termine tudo bem. E muita saúde aí pra Bruna Medina. E depois, quando você sair, você resolve tudo lá com a sua sogra, agora que já está aí pra todo mundo comentar o que a gente pode fazer. Comenta, né? A gente só analisa, sim. Com muito cuidado, mas a gente analisa. Qual é o problema? Quando a gente acha que não vai ter mais nenhum babado lá, referente à família da MC Melody, da MC Bela, tudo lá. Lembra aquelas tretaiadas todas? Pois é, agora só. Olha só, gente. Presta atenção. Segundo aqui o Léo Dias, está rolando mais uma nova treta. Porque está dizendo aqui, gente, que a mãe das meninas, a Day Lima, gente, acusa os pais das jovens, que é o Belinho, de alienação parental. Já ele afirma que ela não dá atenção, tá, para as filhas, e que as envolve sempre nas brigas do ex-casal. Sempre que tem alguma treta, envolve as meninas, tá? Os dois acabaram trocando ofensas. Olha só onde que eles vão brigar. No Instagram. E aí, claro, que tem os seguidores que ficam assistindo de camarote. Que culpa que tem o povo que fica assistindo. Esse povo que deveria se preservar um pouco mais. Mas, enfim, já que não aconteceu isso, vamos tentar aqui entender o que aconteceu. Olha só. Ela acabou expondo um print de uma conversa com o seu ex, tá? No qual ele dizia ter se arrependido de ter tido mais uma filha, que é a Mika. Mika Angel, de um ano e sete meses. E ela falou o seguinte. Será que ele acha que está certo em falar que se arrependeu de ter tido a Mika, um bebê, que não tem culpa de nada? Mas toda vez que briga, coloca a criança no meio. Só quer ser pai na internet. E segundo ainda a Day, o Belinho teria feito com que a Melody a bloqueasse no WhatsApp e falou isso. Presta atenção. Ele é um moleque. Não resolve as coisas que tem que resolver comigo e põe as filhas contra mim. Ele não é homem pra chegar e me encarar. A Day ainda expôs uma conversa que teve com a Bela, a outra filha dela. E ela falou assim, olha, que a menina tinha dito pra ela. Apaga os stories. Se você continuar, vou dizer toda a verdade, que a senhora é uma agressora, uma mãe que me faz mal. Então para de mentiras. Daí o rapaz, o Belinho lá, tá? Resolveu se manifestar, se pronunciar. E disse o seguinte, gente, sobre a separação e sobre toda essa história e essa confusão. Falou assim, olha, já faz um ano que eu saí de casa, mas ela não aceita a separação. E sempre arranja um jeito de arrumar brigo usando as únicas coisas que são importantes para mim. Que são as minhas filhas. Ela quer me atingir usando elas. Eu amo as minhas filhas. E não é à toa que elas escolheram morar comigo. É, tem alguma coisa errada. Se as meninas escolheram morar com o pai, por livre e espontânea vontade, é porque não gosta de estar com a mãe. Né? No mínimo, é o que a gente imagina. E ele continuou, olha lá. Ela é o tipo de mãe que não se preocupa, não manda uma mensagem, não chama para passar o final de semana na casa dela. Enquanto a gente luta para dar uma vida melhor para todo mundo, ela fica metendo o pau em mim e nas filhas. Ela é tão boa mãe que nunca fez nada pelas filhas. Não quer saber se elas estão bem na escola. Não pergunta se precisam de alguma coisa. Não fala que ama nem que está com saudades. E aí, gente, resolveu se manifestar também. Rebateu, ou seja, ela toma lá da cabeça e pingue-pongue assim. Não quero nem saber dele. Ele fica vigiando o meu status. É ele que fica vigiando o meu status. Acompanho elas na escola. E no primeiro semestre, as duas estavam com notas vermelhas. E eu vi tudo, tá? Ele acha que eu não vejo nada porque eu não devo satisfação para ele. Apoio minhas filhas na carreira. Mas tem coisas que ele faz que eu não gosto. E aí, para poder terminar então esse bafão em rede nacional e nas redes sociais, o homem lá, o Belinho, resolveu então, para poder acabar com tudo, dizer assim. Eu odeio essas fofocas porque acho que coisas de família têm que resolver em família. Mas dessa vez, não tem como me calar. No dia que ela começar a ser mãe, as meninas vão ser ótimas filhas para ela. Assim como são para mim. Ela sempre tem esses argumentos de que colocam as filhas contra ela, sabe? Mas ela que não é uma mãe que presta. Ai, essa foi fundo. Gente, olha só para você ver. Depois o povo não gosta que o povo comente. Mas não dê ingredientes, né? De mão beijada, assim, de baciar para o povo comentar. Realmente esse assunto resolve dentro de casa. Tudo civilizado, bonitinho, né? Mas tem gente que gosta, né? De dar palco para tudo. Olha, de verdade, eu desejo que vocês se resolvam. Porque pelo jeito aqui, meu filho, vai demorar, viu? Olha que coisa. E eu fico com dó das crianças. Por mais que a Inicimelo, de Bela, já seja adolescente. Mas está vendo tudo isso, sente. E tem também a pequenininha agora que vai estar acompanhando tudo isso. Já pensou o trauma que essas crianças têm? E essas foram as notícias da tarde dessa quarta-feira. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Compartilhe nas redes sociais. Chegou aqui, gostou? Se inscreva. E faça parte da família de Eu Que Falar. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E vai fazer amizade. Aí de quebra você vai ficar sabendo de uma maneira bem humorada, divertida. O que acontece no mundo dos biscoiteiros de plantão. E eu vou ficar muito feliz com a sua presença. Daí você se inscreve. E não esquece de ativar o sininho, tá? Para ser notificado toda vez que eu aparecer aqui nessa tela do YouTube. No momento é só. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí Obrigado.